Fernando, antes, me permita, eu quero fazer uma pergunta pra vocês. Você falou que é o empresário do Atuesta, ok. Eu não, vou falar. Maldito Kevin Mitchell, até sei o nome dele, deixei ele lá. Cara, eu vou falar algo interessante aqui que eu acredito que vai ser bacana a gente discutir rapidinho, nem pra tomar muito tempo. Eu tô percebendo que o Atuesta tá perdendo território no Palmeiras. Ele não foi escalado no último jogo e ele tá perdendo território. Será que é por isso que o Tabata tá sendo interessante pro Palmeiras nesse exato momento, cara? Quer comentar vocês primeiro? Pode ir aí. O empresário dele é forte, né? Você sabe quem é, né? De que? Não, não, não. O Tabata? Não, o verdadeiro eu não conheço. Esse é forte. Era o Deco. É que ele tem uma entrevista pública no próprio canal do Sporting, que a gente levou pro canal, e ele disse que o empresário dele era o Deco. Mas se era o Deco e trocou, o que trocou deve ser da mesma, né? É tipo o empresário do Luva de Pedreiro e o Falcão, não é mesmo? Entendi. Então assim, o empresário é bom, a gente sabe, e conhece o futebol brasileiro, né? É, na verdade, assim, eu não acho que é em relação ao ato extra. Não acho que é por conta do desempenho abaixo do esperado que o Palmeiras tá tentando contratar esse jogador. E pra te falar a verdade, não sei totais características dele, porque não acompanha a liga portuguesa. Então, assim, tem algumas posições que o Palmeiras tá carente, principalmente volante, porque o Jailson machucou o joelho, então tá sendo muito utilizado o Gabriel Menino aí pra tentar recuperá-lo. Mas eu acredito que é um jogador mais já pra função do Scarpa, na minha visão. Não é por conta do baixo rendimento do ato extra, não. Mas, assim, é um achismo meu, né? É, não dá pra descartar. Não dá pra descartar, porque o ato extra não é uma parada de torcedor. Ele tá rendendo muito abaixo do que ele poderia render. Então, Fernando, eu vi, ele não foi nem relacionado, cara, em alguns jogos aí já. Eu achei um pouco estranho. Pois é, e outra coisa interessante também, já que você fez esse paralelo, a gente já podia emendar também, que o Palmeiras contratou dois atacantes, né? O Lopes e o Merentiel, e o Navarro foi no... Também podemos considerar um jogador novo, né? Que pode, é. Pode ser também essa relação que você tá falando. É, que pode ser emprestado. Eu até tava lendo um comentário agora no chat, será que o ato extra não deveria, talvez... A gente já viu isso com alguns jogadores, né? Quando o jogador não conseguia render, não conseguia render, a comissão técnica o afastava do elenco pra fazer um trabalho físico, um trabalho de condicionamento, um trabalho de, sabe, pro jogador voltar diferente fisicamente. Pode ser. Porque às vezes eu acho que é o que tá faltando pra ele. Físico, eu sinto que o Atuesta não consegue manter o mesmo nível físico da equipe. Mas na visão de vocês três, é uma... Eu tenho essa dúvida, eu confesso. Você acha que ele, a posição dele encaixaria no Palmeiras fazendo o quê? Substituindo quem? O Zé Rafael? O Danilo? Ou... O Tabata? Não, não. O Atuesta. Ou um jogador um pouco mais ofensivo. O Fernando é um estudioso. Não, falando sério agora. Não, sem brincar. Você pode falar bem, Fernando. Não, eu posso falar bem da liga, né? Da MLS. O Atuesta não era um do jogador. O pessoal brinca, porque foi assim. A galera não lembra. Thalita, me corrija se eu estiver errado. O Palmeiras trouxe o nome do Atuesta. Eu não tinha falado o nome do Atuesta. Depois que o Palmeiras trouxe no primeiro rumor, aí a gente começa a analisar o jogador. Parecia legal. Parecia um jogador legal. Pelo que ele fazia no Los Angeles. Mas o que ele cumpria no Los Angeles? Ele vinha fazer a saída de jogo. O Los Angeles joga com a defesa mais alta que o Palmeiras. Até porque lá dentro da liga ele tem capacidade para jogar assim. Espetava muito em velocidade. E quando ele atuava para frente, ele também atuava como meia. Então é normal você ver ele articulando jogadas para o Vela. No Palmeiras, ele disputa a posição com o Cavalos. Não tem como. É outra característica. Ele disputa a posição com o Danilo e disputa com o Zé Rafael. Se ele for jogar à frente, eu não vou falar que já deu para perceber que não é jogador da altura do Palmeiras também. Infelizmente, porque parecia ser um jogador diferente. Mas você que acompanha bastante a MLS, essa questão física, não faz sentido? Fisicamente é diferente as duas ligas? A brasileira e a MLS? Eu acho que fisicamente é a mesma. Eu arrisco até que é mais atleta e MLS, porque descansa mais. Eu acredito que a gente vê jogos na MLS que, não comparando tecnicamente, mas fisicamente, você vê um jogo intenso do começo ao final. No futebol brasileiro, é comum você... E não é culpa do futebol brasileiro, é culpa do calendário. Você vê os caras pregando. Infelizmente. Mas não dá para comparar tecnicamente. Porém, na parte física, não necessariamente você precisa ter todos os jogadores fortes. Você tem jogador. O Castelhanos não é um centroavante e trombador. E agora também foi negociado recentemente. Não é trombador. O próprio Arango, que joga no Los Angeles, também não é trombador. Se você pegar agora o Mora, que entrou aí no Portland na semana passada e fez gol, também não é trombador. Você vê vários jogadores de característica de ataque que não são fortes, mas lá se descansa muito mais. Você tem agora a Copa MLS que acontece com os times que classificaram. E você tem as rodadas que não se repetem toda semana, meio de semana e final de semana. Então, assim, fora o que ele não está jogando, a gente tem que levar em consideração a adaptação. Por quê? Sim, concordo. O Veiga também sofreu com essa adaptação. Eu ia falar exatamente isso. Não só o Veiga. O Zé Rafael foi muito questionado no Palmeiras, Fernando. Mas aí eu acho que é o posicionamento que cada treinador colocava nesses jogadores. Não é só adaptação, é o posicionamento. Justamente por isso que eu fiz essa pergunta. Porque talvez ele... Posso estar falando uma besteira, mas ele talvez poderia ser utilizado numa função diferente, um pouco mais avançado. Ah, ele é muito franzino. O Scarpa também é franzino. E ele consegue dar ritmo. O Nátio Fernandes é magro, franzino. E consegue dar ritmo. Então, talvez possa ser essa adaptação. Possa ser esse tempo. Realmente, está deixando a desejar. Mas o Abel não é um cara que desiste de jogador, né? E foi um investimento alto do Palmeiras. Eu vejo que a torcida, não só do Palmeiras, mas de vários clubes. A gente não tem certa paciência pra ver o jogador realmente mostrar o que ele pode mostrar. Isso atrapalha um pouco também. Tem jogadores que não conseguem trabalhar sob pressão. E a torcida do Palmeiras, ela faz uma pressão. Eu acho que com o tempo dá pra saber se o jogador é ou não é o que a gente espera. Mas a gente realmente deposita muita coisa no jogador. Às vezes o jogador vem como talba da salvação. Por isso que a gente... Eu sempre falo, cara. Que eu acho que a gente tem que ter um pouco de paciência pra saber se realmente o jogador vai ou não vai. E eu vejo que o torcedor trabalha muito apaixonado. E essa coisa de pressão faz muito sentido, né, Zé? Eu lembro que uma vez em 2006, cara, eu acompanhava o time lá em Mogi das Cruzes, que é a União Mogi. E foi campeão paulista, tal, da quarta divisão do futebol de São Paulo e não sei o quê. Aí, no ano seguinte, esse time foi fazer um amistoso contra o São Paulo lá no CT. E aí eu fui como jornalista pra cobrir lá e tudo mais, né? Terminou, a gente foi fazer entrevista com o Muricy. Aí eu perguntei pra ele exatamente isso. Ô, Muricy, pô, algum desses jogadores aí interessa pra vir pro São Paulo, não sei o quê? Dos jogadores do time de Mogi, né? Aí o Muricy pegou daquele jeitão dele e falou Ó, meu feio, uma coisa é jogar lá em Mogi, lá com meia dúzia. Outra coisa é pisar no Morumbi, lotado lá, não sei o quê. A pressão aqui não aguenta, não. Não dá, não. Então foi bem isso, assim. Psicológico do jogador, né? É o psicológico, a pressão do cara ali, muitas das vezes, o cara não consegue, né? É difícil. E aí a concorrência, né? Existe a pressão dentro do grupo. A concorrência, o cara tá vendo. O Zé Rafael voando, o Danilo ali, os concorrentes pegam o Allianz Parque lotado ali, pressão, a torcida criticando. No contraponto, tem jogador que gosta disso. Outra coisa que também abate muito o jogador é o que aconteceu no jogo do Inter. Por exemplo, o Atuense tava jogando muito mais do que o Gabriel Menino, né? Sim. O Gabriel Menino tá tendo oportunidades, beleza, aí faz o gol da vitória. Não, não sobra, né? Ele se posicionou bem. Aí ele falou, pô, agora que eu não vou jogar mesmo. Então, tudo isso conta pro jogador. Faz uma diferença. Vou rodar os comentários e sem defender. Não é uma questão de defesa. Não é uma questão de defesa. Eu acho que ele não merece ser titular hoje, é óbvio. Vi muita gente aqui concordando de ideia, inclusive. Brincando aí, falando que o Atuesta vai vingar, por exemplo. Não sei, cara. Eu acho que falta a gente de texugo ali, né? Sabe o que eu faria? Ô, Fernando, arruma pra ele lá uma vaguinha pra ele no Havaí, pra ele ser emprestado lá. Leve ele pra lá, você que é empresário dele. Cara, mas assim, você falou do Havaí, né? Olha o que o Cristiano falou aqui, ó. A doença é um anêmico, sem sangue e sem vontade. Então, assim, ó, você vê, o chat... Mas aí, se a gente tem uma posição assim, mas eu acho que tem que ter. Eu brinco até que quando eu descobri o frango dessa dia, eu fui com o André lá no Turma do Amendoim, cara. É engraçado. Mas assim, a gente pega outros jogadores de futebol brasileiro. Por exemplo, a gente tinha outro frango dessa dia na base que o pessoal pedia demais pra jogar. O Alanzinho que tá no esporte. Acho que é mais frango ainda que o Atuesta. É mais, mais. Você já viu pessoalmente ele? O Alanzinho foi aquele menino que foi pro Guarani. Teve um problema de lesão grave. Quebrou a perna, na verdade, né? Então, assim, se eu não me engano, ele tá no esporte.